Beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Um abraço apertado e sustento pra mim Oi gente, boa noite! Olha que música, né? Ei, beijinho doce! Que beijinho doce que ela tem! Boa noite pra você! Essa noite aqui está um pouco frio, né? Como é que esteja assim frio? Mas está um tempo assim, não calor como tem feito dias passados aí, né? Alguns dias atrás Nós estamos assim num clima, numa temperatura até agradável, né? Numa temperatura assim que eu estou colocando meia nos pés Porque eu dei uma friagem nos pés, né? E tem que colocar meia Mas é só nos pés, né? E prazer estar aqui falando com você, né? Já vai convidando os amigos aí pra ouvir a gente É como se fosse um programa de rádio Alô, sou eu Olha, telefonei porque Devo dizer Que estou partindo Aguinaldo Timóteo Que vozerão, né? Aguinaldo tem uma história na música, né? Tem algumas pessoas que não gostam do jeito do Aguinaldo, né? Mas é o jeito dele Todo mundo tem o seu jeito, o seu estilo, né? O jeito de ser, né? Mas é um ótimo cantor Uma voz bonita, né? Grande Aguinaldo Timóteo Quem tá ouvindo a gente aqui já É a Vilma Pociniolo Vilma, boa noite, Vilma De Santa Bárbara do Oeste Me fala como tá o clima aí Tá chovendo aqui? Choveu bastante já, né? Como é que tá o clima aí em Santa Bárbara do Oeste? Hein, Vilma? Como é que tá o clima aí? É bom, né? A gente conversar um pouquinho Fazer essa live aqui de áudio, né? É como se... Eu gosto de rádio, né? Então a gente fica aqui imaginando Que a gente tá ouvindo uma rádio Uma rádio no Facebook Tem até um radinho aí Um rádio Mitsubishi Sintonia Fina, né? Sintonia Fina Meu pai tinha um igualzinho Era nesse rádio que às vezes eu ouvi os programas De outras emissoras, né? Da Rádio Globo Da Bandeirantes, né? E tantos outros programas De... Emissoras de rádio, né? E ficava sonhando Ah, um dia eu vou trabalhar no rádio Bem garotinho Bem molequinho mesmo, né? Ah, um dia eu vou trabalhar no rádio Deixa eu ver quem que tá aqui Conversar com o pessoal Deixa eu ver quem tá aqui Pera aí A Vilma já falei A Carla Lúcio Fontes Tá ouvindo a gente Eu tô acenando A Ana Paula Silva É do Ceará De Fortaleza Tá ouvindo a gente A Maria Estela Silva Tá ouvindo o Alves Júnior aqui Tá no radinho ligado A Carla Lúcio tá dizendo Boa noite, Alves Boa noite, querida Ah, Carla Aqui no Itagaçaba Ô, Carla A esposa do Lúcio Um abraço A Rosemary e Daniel Tá ouvindo a gente A Sônia de Itaubaté Tá sumida, Sônia Um abraço, Sônia Sônia tá lá em Itaubaté Ouvindo a gente Nosso amigo se foi, né, Sônia? Um grande abraço pra você, viu? Um abração mesmo Quem tá aqui também A... Deixa eu ver aqui Genilda Alves Tá ouvindo a gente Oi, Genilda Um abraço, querida A Sônia tá perguntando Alves, tá tudo bem? Falei, tá tudo bem Tá tudo bem Olha o Vando Olha o Vando Esse também já se foi, né? Eu acho que é o Vando É moça? 76 76 Me espere amanhã Em 76 eu tava trabalhando Eu tinha, acho que 11, 10 anos Eu trabalhava num bar, né? Num boteco Num barzinho mesmo Eu tava na rua Soltando pipa E o dono do bar Falou, você não quer trabalhar Pra mim, não? Aí eu falei, poxa É o meu primeiro emprego, né? Então eu já vendia laranja Vendia frutas na rua, né? E tornei até Meio empreendedor Porque eu conheci uma senhora E comecei a vender laranjas pra ela, né? Laranja Aquela pocã, né? Pocã E vi que aquilo rendia, né? Então com o dinheirinho que eu ganhei dela Eu juntei e comprei uma caixa de laranja Que na época uma caixa de laranja Vinha de 9 a 10 dúzias, né? A gente vende laranja por dúzia Hoje você compra laranja por quilo, né? Aí eu comprei aquelas redinhas, né? Aquele... Onde a gente colocava laranja Parecia uma redinha Que a gente até colocava no cabelo, né? Aí comecei a vender dúzias de laranja De uma caixa eu fiz duas Duas eu fiz três Três eu fiz seis E assim fui... Virei um empreendedor de venda de laranjas Muito legal E depois eu comecei a trabalhar no bar, né? Fiquei um tempão trabalhando no bar Aprendi tudo, né? Aí eu lembro dessa música tocando no bar Em setenta e seis Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Errando Saudade, hein? Vou enrolar nos seus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor Morrer de amor De amor De amor me perder Morrer de amor e de amor me perder Eita Isso é um poema Deixa eu ver quem que tá aqui Eu vi uma postinholo Tá muito calor, Alves Ana Paula Aguinaldo Aguinaldo é encrenqueiro, mas canta muito A Vera Lúcia Ferreira está ouvindo a gente Oi, Vera Bom dia O Márcio Souza está dando boa noite Boa noite, Márcio A Paula mandou aqui um coração É uma tomada, Paula? A Zélia está ouvindo a gente Zélia Ribeiro Um abraço A Sônia Ribeiro de Itaubaté Saudade de você, Alves Cecília Ribeiro está ouvindo Olha quantos ribeiros aqui Zélia Ribeiro Sônia Ribeiro Quem mais? Quem é a Zélia Ribeiro Vamos voltar aqui Zélia Ribeiro Sônia Ribeiro E Zélia Ribeiro É o dia dos ribeiros aqui no programa Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor Isso é uma frase linda, hein? Morrer de amor E de mi amor De perder Aí eu me encontro nos seus braços, né? Quem está ouvindo mais aqui? Deixa eu ver Está faltando Está faltando gente aqui Ih, eu estou sentindo falta Você está ouvindo? Manda aqui um alô para mim E fala para mim de onde você é Para que eu possa mandar um alô Aqui para você, né? E aumenta o som do seu radinho aí, olha Olha o Mitsubishi aí Aumenta o som desse rádio aí Que a noite seja maravilhosa Para todos nós, né? Que seja assim uma noite de paz Que você tenha bom sono Bom descanso A coisa mais gostosa É você deitar na sua cama e dormir, né? Dormir de cabeça fresca Sem pensamentos ruins Só pensar coisas boas Deixa eu ver quem está aqui Deixa eu ver Chegou a gente aqui Deixa eu ver Quem está aqui A Sônia Ribeiro está dizendo Amo ser Ribeiro Sobrenome lindo A Paula está dizendo Que o Rando cantava músicas lindas Reinaldo Costa Passei por aqui Gostei do Mitsubishi Eu tinha um Acho que foi eu que dei para você Você lembra, Reinaldo? Acho que foi eu que dei um para você Alguns anos atrás aí Ao Zé Augusto Sinal Sinal fechado Lá de 75 73 Não, 75 75 Direto da minha Sonata Rio Zé Augusto Bons tempos do Zé Augusto Que começou um pouquinho Tendo um pouquinho do Roberto Carlos Ele mesmo fala Que o início de carreira Ele ia na onda do Roberto Carlos Cantava um pouco Até parecido Depois foi ganhando Seu estilo Estilo próprio E hoje é um dos cantores Românticos do Brasil Mais querido Grande Zé Augusto Eu já não sei o que devo fazer Para conter a minha aflição Penso até que um dia Alves O coração é um microfone Na ponta A Paula está dizendo aqui A Sônia está dizendo aqui Alves Está ansioso para tomar vacina? Ô Sônia Eu tive Covid Eu tive Covid No mês de dezembro Finalzinho de dezembro Eu passei os dias de Natal Acho que desde o dia 18 Até o comecinho de janeiro Numa quarentena aqui em casa Sem sair Sem poder ver os filhos Abraçar Beijar os netos Eu tive Covid E estou tendo algumas sequelas Sabe? Algumas sequelas Que eu fico preocupado Esquecimento Tem hora que dá um branco Muita dor de cabeça ainda Sabe? Algumas sequelas que ficaram E às vezes Um pouco de tontura Sabe? Alguma Eu vou até procurar o médico Porque eu estou preocupado Com esse esquecimento Tem hora que dá um branco Mas um branco mesmo Eu nunca tive um Algo parecido De perder Sabe? De ter esses lapsos Esse esquecimento Eu tive Covid Tive falta de olfato Tive diarreia Tive fraqueza nas pernas Queria ficar só adertado Mas eu me mediquei Não sei se foi Mas eu mediquei com Invermectina e azitromicina Aí voltou Logo voltou o olfato Aí eu fiquei tranquilo Deixa eu falar aqui Deixa eu ver quem está aqui A Zélia está dizendo Nossa que legal Viva o Nós Ribeiro Que bom te achei Alves Parece que a gente está ouvindo Ele correia Ô Zélia Um abraço Querida A Ana Paula Alcibo está dizendo Amo essa música Do José Augusto Deixa tocar Alves Eliezer Junqueira Está ouvindo Eliezer O Francisco Barcelos Penha Está ouvindo a gente Um abraço Francisco Deixa eu ver O que tem aqui Alcebia Desbidão Inácio Barbosa Está ouvindo a gente A Sônia Está dizendo aqui Nossa meu amigo Procura um médico sim É complicado Viu Sônia Tem hora que Hoje eu estou com dor de cabeça Estou fazendo Acabou o remedinho Que eu tinha aqui Aí estou querendo ir lá na farmácia Buscar um Uma dor algina Chama a gina Lá que a dor passa Uma dor no pescoço Não sei o que é isso Sabe O pescoço Parece que dói a nuca Dói o pescoço É uma coisa assim Que eu não tinha isso Antes do Covid Eu não tinha isso Agora passei a ter Esses 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 Probleminhas aí Que eu acredito Que seja a sequela Do Do Da Covid-19 O vírus danado Né Aí eu fiz Duas vezes o exame Né Aí eu estou com Reagente GG Quando eu fiz Ativo Né Que a gente não Que a gente teve A Covid Mas que Não transmite Não transmite Não transmite Para ninguém Graças a Deus Isso é bom Mandar um abraço Aqui Para a Mônica Que está sempre Ouvindo a gente A Fátima A Maria de Fátima Lá dos Metalúrgicos Quem mais Olha aí Será que é a Gigliola Cinquete A Gigliola Cinquete Dio Como te amo Quem gosta de música italiana É o Reinaldo Costa Por aqui ainda é Reinaldo Ei Reinaldo Grande Reinaldo Costa Deixa eu ver quem está aqui Chegou mais gente aqui Francisca Catarina Está ouvindo Ô Francisca Um abraço querida Quem assistiu aí Acho que tem muita gente Jovem aqui né Que assistiu No cinema aí O Dio Como te amo Quando ela Ela lá no No aeroporto Né Pega lá o O O microfone lá E começa a falar Né E canta no microfone E o rapaz Está lá dentro do avião Eu coloquei a mão Aqui na frente Como se tivesse com o microfone Na mão mesmo Aí ela pega o microfone E começa a falar Né E canta Dio Como te amo E o cara lá dentro Aí ele começa a ouvir a voz dela Né Ouve a voz da Da amada Né Dio 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 Como te amo Deus Como eu te amo É a essa hora É a essa hora Sábado Né Sábado Eita Quem está aqui Quem está aqui Eu lembro que as mocinhas Quando passou esse filme Né No cinema Elas ficaram todas Ai eu quero ver o filme Sabe E quero ver o filme Quero ir no cinema Eu gostava muito Cinema também Mas a gente tinha um cinema Aqui em Cruzeiro Que chamava Cine São José E na No popular Aqui dentro da molecada Era Cine Purga Né A gente falava Cine Purga Mas a gente falava Cine Purga Mesmo Eu lembro que a gente Ia assistir os filmes De faroeste De cowboy Aqueles italianos Que passavam na época A gente ia Eu gostava de sentar A gente sentava lá Que tinha aquelas cadeiras A gente ia lá Na frente da tela Sentava debaixo da tela Para ver os tiros Ai saudade Lá dos anos 70 Ai no sábado A gente ia no fliperama Fliperama Onde tinha aqueles joguinhos Que hoje o pessoal Tem videogames em casa Naquela época Tinha os fliperamas A gente ia no fliperama E eu gostava de Naquele carrinho Que só tinha uma máquina Daquela Então a gente ficava Intercalando Agora é a minha vez Agora é a minha vez A gente já tinha as moedinhas Ai você colocava A moedinha na máquina Ai ficava lá Pisava no acelerador Ia dirigindo O carrinho de corrida Isso lá nos anos 70 Era todos os sábados A gente trabalhava Durante a semana Para ganhar um dinheirinho Ai no sábado A gente ia no fliperama Era aqui na Depois a gente ia tomar Uma coca-cola Lá no térreo Lá em cima No andar de cima Do Itamaraty Que tinha uma lanchonete Lá A gente pedia uma coca-cola Ficava o tempo todo Assim quase a noite toda Até 10 horas da noite Esperando Ficar olhando lá de cima Era o prédio mais alto Aqui de Cruzeiro Ai a gente ficava lá Bem garoto Depois do fliperama Que era ali perto também Que era ali na Onde funcionou a GASMEC Que era lá Você entrava lá no fundo Assim Ai tinha a sala de fliperama Dos joguinhos Era muito legal Agora o Daíro José Vamos lá O Daíro José E quem mais tarde Mal sabia eu Que ia trabalhar Num prédio ali Em cima Ali perto Onde que era o fliperama Em cima Ali do fliperama Do lado Desse prédio grande Do Itamaraty No rádio em Cruzeiro Estreava ali Nos anos 80 84 A nossa estreia No rádio em Cruzeiro Minha mãe em 72 Me deu um radinho Um radinho Chamado Speaker Que foi o primeiro rádio Primeiro rádio Transitorizado Chegado ao Brasil Era um radinho De capa Capa A capinha assim Quase igual a essa Só que era mais clarinha E eu ficava Com o radinho Pra baixo e pra cima Com seis Cinco, seis, sete anos É muita saudade E a gente ouve Essas músicas Aí eu me lembro Que eu era bem garoto E eu via no rádio E ficava sonhando Ah um dia Vou estar dentro Desse rádio Falando E não é que aconteceu Poxa vida Acontece Eu falo sempre Que quando você sonha E sonha de verdade Mesmo Aquele sonho Não é deixar o sonho morrer É sonhar Que você consegue E eu consegui Só não quero Deixar nada Pra depois Deixa eu ver quem que tá aqui A Rose Carvalho Está ouvindo a gente A Sônia Ribeiro Tá dizendo aqui Alves Eu concordo com a Zélia Viva nós Ribeiros Maria de Fátima Lá do Vou falar certo agora Lá dos metalúrgicos Tá ouvindo Boa noite Fátima A Maíde É Maíde Se eu tô certo Aparecida Rodrigues Ela falou aqui Eu tô amando Obrigado querida A Ercília Tá dizendo aqui Que tá ouvindo a gente também Lá no Passa 20 Ô Ercília Aumenta o som Desse rádio aí Quem mais aqui Deixa eu ver A Lúcia Matos Boa noite Alves Como é que é aqui Deixa eu ver aqui Ela falou alguma coisa aqui Deixa eu ver Cadê aqui Passou rápido Deixa eu achar aqui Boa noite Alves Noturno hoje É hoje eu tô à noite Chuvinha em São Paulo Cruzeiro também Tá até meio frio aqui Viu Águeda Varlesse Boa noite Boas lembranças do Itamaraty Eu fiz parte dessa época Eu era garoto Eu era menino mesmo De 13, 14, 12 anos A Vilma Pocinholo Alves Cadê a gatinha? A gatinha morreu Né Aquela A narizinha Ela fez uma cirurgia Depois Ela tirou todas as tetinhas Que estavam com câncer E morreu O Vilma Infelizmente Né Muito triste mesmo Até hoje eu não esqueci Então era que ela dormia comigo Aí eu À noite às vezes eu fico Nossa Parece que eu tô colocando o pé nela Assim Os pés Que a gente vai esticar Parece que tá colocando os pés Não A Mariazinha Morelli Tá ouvindo Ô Mariazinha Quem tá por aqui também É ela Maria José Silva Amazé Minha amiga Bom dia A Vilma Que triste A Vilma É morreu Foi no mês Foi no mês de novembro Vilma Felizmente Ela tava com Com câncer Né Nas tetas Aí o O veterinário João Felipe Falou Ó vamos tirar todas as tetas Né Mandou as fotos Né Da cirurgia Muito triste Muito triste Ela viveu com a gente Doze, treze anos Né Muito triste É da família Né Era da família Deixa eu ver quem tá aqui Lúcia Matos Tá dizendo que triste Coisa triste Eu não gosto de falar muito Né Eu não comento muito Essas coisas não E quando eu tive Covid Eu não contei pra ninguém E nem falei aqui no Facebook Falei bem depois Né Porque às vezes você coloca Algum Algumas pessoas Que gostam De ganhar Aqueles joinha Vai falar O Alves tá internado O Alves tá Tá na UTI O Alves morreu Né Tem gente que Que gosta de fazer isso Eu não sei porquê Com Com o que 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 ele sente Fazendo essas coisas Né Aí as pessoas Acreditam Né E acabam às vezes Até ficando assim Preocupadas Né Mas infelizmente Mas felizmente Eu tô aqui Eu tô aqui Tô aqui Um abraço Deixa eu ver quem mais tá aqui Tem mais gente aqui Que eu não falei A Ercília Já falei né Tá ouvindo a gente A Águia Varlesse Quem mais aqui Quem mais Josiane Carvalho Tá ouvindo a gente Ô João Esse é o Fernando Mendes Hein ô Paula Ó o Fernando Mendes Aí ó Nossa A gente ouve músicas assim né É como se voltasse Naquele tempo Dos parquinhos né Você lembra dos parques Eu fui locutor de um parque É nos anos Setenta e nove Setenta e nove O parque ficou As duas semanas E o parque tinha Todos os brinquedos Aí tinha um disco lá A gente tinha Tocava muito Amado Batista né Aí eu achei uma música Orquestrada no disco Duas vidas Aí quando era Dez horas da noite Que tinha que parar o parque Senão a polícia ia lá Aí os vizinhos reclamavam né Aí tinha o som do parque Aí eu falava A noite inteira Oferecia música né Tocava aquelas músicas bonitas Né E O LP de sucesso Na época Era da novela Pai Herói né O Internacional Que tinha músicas lindas né Aí quando era Assim Ia dando dez horas Eu tirava o disco Duas vidas da capa E tinha uma música Orquestrada lá Era uma Ah não lembro o nome É Aí quando tocava Aquela música As luzes das barracas Do circo Iam apagando Né Sabe Iam 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 E as barracas Iam fechando Eu falei Nossa olha Só tocar a música O pessoal já sabe Que a gente já ia parando Era um prefixo Que a gente usava né Falava assim É o prefixo musical Aí as luzes iam se apagando Nossa Muito legal Veio agora Essas músicas aí Na lembrança Do menino Que sonhava muito né Um dia estar na rádio Mas que teve a chance Antes né Seis anos antes De ser locutor de festa De parque De diversão Né De varar lona de circo Nossa Eu variei muita lona de circo Deixa eu ver quem que tá ouvindo a gente aqui Estão falando comigo aqui Eu não tô respondendo A Josiane Carvalho está ouvindo A Lúcia disse que teve Covid também Ficou bem quietinha A Josiane Carvalho tá dando boa noite A Águida Varlesse Eu aqui tô ouvindo de Suzano Oh abraço viu Abração pra vocês de Suzano A Lúcia Massa tá dizendo Adoro suas histórias E as músicas também A Fernanda Almeida Oi boa noite Programa de ouro hein Quem mais aqui E a Elcília Eu me lembro que Saudade de bom demais né A Ana Paula tá dizendo Que adoro o Fernando Mendes A Águida diz aqui Que delícia Só lembranças né Boas Dos parquinhos Como tocou essa música hein Eu tenho boas lembranças também Quando eu era bem garoto Bem garoto mesmo Acho que uns sete Nem menos Acho que cinco, seis anos Eu tinha um colega meu Que trabalhou comigo no rádio E era o técnico de som do programa Aí eu contava algumas histórias Aí ele falou Alves Você participou da Santa Ceia Aí eu lembro do meu pai Poxa Meu pai Meu pai era um cara Muito bacana né Foi bom pai mesmo né Tenho boas lembranças dele O senhor Odilon né Que tem o nome do meu Meu filho tem o nome dele E eu me lembro que Aos domingos Ele Falou vamos passear Aí ele me trazia aqui No centro de cruzeiro Ali na praça Era uma praça antero né A gente chamava de praça nova Aí tinha lá a charretinha E os carrinhos né A charretinha era puxada Por carneirinhos né Aí eu Eu me preparava Todo Todo final de semana Todo domingo Porque eu sabia que meu pai Ia Ia me levar lá né Aí eu andava de charretinha Fazia o quadrante da praça né Aí depois a gente ia aqui Numa lanchonete Que tinha aqui Era no posto de gasolina Do cacique Hoje é Tupi Aí a gente sentava lá Comia uma coxinha né Tem coisas que a gente Não esquece nunca né Saudade é uma fruta gostosa Que a gente mordeu E não esquece sabor né Saudade do meu pai Saudade desse tempo Desse tempo Que não volta mais né Fabiano tá ouvindo a gente O Jesus tá ouvindo a gente Jesus Josiane Carvalho Oi Alves Já fui Já fui locutor Josiane Carvalho Oi Alves Já fui locutor Que bom né Não é mais Lúcia Matos Lembranças boas Aí eu lembro também da minha mãe né Que ela me deu radinha Aí eu sentava perto dela No criado No criadinho mudo Eu era bem garotinho Bem pequenininho mesmo né Aí ficava com o radiozinho na mão Ouvindo às vezes cantando até com o rádio Cantando enrolado né Mas cantava Legal Olha o Paulo de Paula aí ó Quarto de mansão Essa Quem é desse tempo aí tá no grupo de risco hein Tá no grupo de risco A Águeda diz aqui Eita memória Eita memórias Lembranças boas Saudades de bons tempos em Cruzeiro né Ixi E quando veio o ônibus pra Cruzeiro né Quando chegou aqui a A empresa de ônibus São Jorge né Ih foi novidade A gente queria E criança não pagava né Criança não pagava Passava por debaixo da roleta ali né Olha gente Quero agradecer o carinho A gente já falou demais Não vai acabar se estendendo Daqui a pouco fica chato né Enquanto tá bom Vamos terminar enquanto tá bom né Tá na hora de ir embora né Deixar vocês aí Bem acompanhados do Facebook A Lúcia tá dizendo aqui Eu sou da época do radinho Dormia todos os dias ouvindo rádio Meu pai tinha um rádio né Esse um já era Unicei Que era acho que 12 faixas né Aí ele Minha mãe faleceu Aí eu dividi o quarto com ele Aí ele dormia com o rádio Ouvindo a Turma da Maremança Na querida Rádio Tupi do Rio de Janeiro né E depois foi pra Globo Mas antes era na Na Tupi né Com Antônio Luiz Vendramini né Apresentando o O programa A Turma da Maremança Mas eu gostava De ouvir o Burroso O Burroso era muito engraçado né O Burroso O Jacinto né A Velha Surda A Perigola Tinha os personagens do Turma da Maremança Deu um pano aqui né Mas voltamos aqui Poxa voltamos Deixa eu ver quem que tá aqui A Lúcia Matos diz aqui Eu sou da época do radinho Dormia todos os dias ouvindo Eu tava falando aqui do meu pai né Dormia com o rádio também Ligado Na Turma da Maremança Na Rádio Tupi do Rio de Janeiro Não sei se se cortou aí Mas eu gostava de ouvir O Burroso A Velha Surda A Perigola O Jacinto né Era muito legal Muito bom Barnabé O Barnabé Era muito bom Gente eu ouvia a rádio 24 horas né Não caí de De paraquedas na rádio não Era fã de rádio mesmo né Ouvia todos os programas de rádio Os Comunicadores de São Paulo Barros de Alencar Darcio Campos Eli Correia né Todos os grandes comunicadores Marcos Baby Durans Os grandes locutores de São Paulo né Amado Batista Deixa eu ver quem tá falando aqui comigo A Águida tá dizendo aqui No ônibus a gente passava Cidade inteira né Verdade Marcão Roberto tá ouvindo a gente Quem mais aqui Tem mais gente aqui A Maria de Fátima tá dizendo aqui Todo dia 5 Todo dia 5 da manhã Já liga o rádio Que bom hein Que legal Gente olha um grande abraço a todos Obrigado pelo carinho Vocês tem uma Já tinha me despedido aqui Acabei voltando Um dia maravilhoso pra todos Amanhã a gente continua contando mais histórias né Beijo no coração Deus abençoe a todo mundo aí Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente